Fala galera, aqui é o Erick do canal Jogo Detonado, estou fazendo esse jogo aqui de, é um lançamento da semana Vou fazer esse gameplay especial uma amiga minha, Mila Linux, esqueço de seguir o canal dela também E aí E aí Música Música Onde começar, será que tem um outro? Não. Pode ser agora um Archeid Música Quem inventa jogos assim, tipo o Metal Gear, acho que melhor começar pelo normal, né? Tchau, tchau. 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 E lá vamos a ver. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.